Eu vi um amor que de repente me vi perdido em meu perigo Onde está o caminho que me leva de volta? Onde é que eu vou falar? E os meus amigos dispersos dentro do mundo A gente não se encontra mais pra cantar Aquelas canções que disparam o nosso coração E os meus amigos dispersos dentro do mundo A gente não se encontra mais pra cantar Aquelas canções que disparam o nosso coração A gente não se encontra mais pra cantar A menina que saiu de casa com a quarta-feira Já voltou há muito tempo E nela nunca mais pra cantar E os meus amigos dispersos dentro do mundo A gente não se encontra mais pra cantar Aquelas canções que disparam o nosso coração Existe algum de nós Que não conhece a dor Que se sente só Olá, sou o Regis da Vinta, Edson Retros, Curitiba, Paraná, Brasil Faço demonstração de um toca-discos Tabaka Akai Modelo APD de dado 33 APD 33 Ele é direct drive Ele tem o strobo e o pitch ajustável 33,45 RPM Braço em S Nós temos ali o anti-skating ajustável O tonearm, que é o contrapeso do braço, também é ajustável E a cabeça do braço E a cabeça do braço Ela é uma headshell universal Que é uma headshell universal Você pode sacar Ok Neste caso é Tem uma shell aqui com uma Cápsula M44I da Shure Vamos colocar aqui Uma outra shell Uma outra shell Com uma cápsula V15 Ok Ele é semiautomático O start você dá de maneira manual E é sempre o retorno do braço de maneira automática E o término da reprodução da última faixa é o retorno do braço de forma automática Com o desligamento do topo de discos Também Vamos testar aqui com uma cápsula 291C E uma agulha Axis Model 5 Model 5 Vamos testar aqui com um pouco Vamos testar aqui com um pouco Terrupção forçada de maneira automática Vem aqui e dá o return A virar o retorno do braço de maneira automática Ele deu essa enroscada porque cada shell tem sua altura Ok Pela não haver mais esse tipo de problema Você vem aqui E aumenta Um pouco mais A altura É Que o O Army Lifter Sobe e desce Aumentar um pouquinho mais Ok É uma shell É uma Perdão É uma cápsula muito alta Vamos testar agora Com uma cápsula Lhesson Com uma cápsula Lhesson LS80 Ok Então essas 3 cápsulas aqui São importadas ok E esta é uma cápsula nacional Já deu Já senti que perdeu ganhos Do volume, graves e agudos Eu creio que a cápsula que mais se adequou A este toca-discos Direct Drive Akai APD33 Foi a Shure M44E Seguido Da V15 Ok, vamos testar a Shure Lá mesmo A Vem os fenomenais Tanto de grave quanto a luz O volume E aqui nós temos o pitch Mostra aqui Caiu a rotação Os ponteiros Cuidam o estrobo Eles estão correndo para a direita E acelera a rotação Os ponteiros estão correndo para a esquerda O ideal O certo é ferir De maneira estática Os ponteiros Os últimos pontilhados aqui De estrobo Tem que ficar Estáticos Ela nunca mais Seu que falar Aferiu Não mexe mais Ok 23, 45 RPM Vamos ver Escreve Um belo toca-discos, Akai, top linha, modelo APD33, direct drive semi-alto, com strobo e pitch ajustado, 100% funcionado.